Olá pessoal, eu quando assumi o governo do estado de São Paulo em janeiro de 2019 prometi que a polícia militar e a polícia civil do estado de São Paulo seriam as polícias mais bem equipadas do país. Hoje vocês vão ver aqui algumas das armas que foram adquiridas e já estão aqui em poder da polícia militar para as ações de campo, as ações de pronta resposta sempre que necessário e absolutamente dentro do protocolo. Ao meu lado o tenente coronel Valério, responsável por esse setor na polícia militar ele vai explicar quais são as armas e que tipo de armas e para que uso elas poderão ser empregadas pela polícia militar do estado de São Paulo. Ao meu lado também o coronel Salles, comandante-geral da polícia militar do estado de São Paulo e o general Campos, secretário de segurança pública do estado de São Paulo. Coronel Valério, aqui quais são as armas, vamos começar por essas aqui, são armas americanas de imobilização, é isso? Exatamente, governador. São armas de incapacitação, são armas menos que letais e partindo do princípio do uso progressivo da força, o policial começa com uma arma não letal para imobilizar o seu oponente. Essa arma disfere um choque elétrico que imobiliza a pessoa e dando tempo por cinco segundos, permitindo que o policial faça a sua imobilização. Agora, passando já para armas de calibre, diria mais expressivo, aqui é uma espingarda semiautomática italiana. São as mesmas utilizadas pela polícia americana. Essa hoje é a arma mais usada nos Estados Unidos pelas polícias de lá e são armas que têm uma característica, disparam munições letais e não letais também. Então, se o policial precisar usar uma munição de elastômero, uma bala de borracha, ele vai conseguir fazer e se ele precisar usar uma outra munição de maior poder agressivo, ele pode também utilizar essa arma. Ele tem as duas opções. As duas opções. Essa é uma espingarda Benelli semiautomática produzida na Itália. Quantas foram adquiridas pela polícia militar? Nós compramos agora 1.500 armas dessas. 1.500 armas. Essas aqui, as pistolas de imobilização elétrica dos Estados Unidos? Nós compramos 1.250. Ok. Agora, vamos aqui a essas armas aqui que já são fuzis belgas. Os dois podem parecer iguais, mas não são. Função e quantidade foi adquirido pela polícia militar. Esse fuzil é um fuzil de plataforma ACR, um fuzil adaptativo. Esse é o calibre 5.56 para uso urbano e aquele é um fuzil 7.62 para uso em maiores distâncias. Nós adquirimos 300 fuzis no calibre 5.56 e adquirimos mil fuzis no calibre 7.62. Ambos, você percebe que tem silenciador na ponta, né? É. Nós compramos silenciadores para algumas unidades especiais e para uso na aeronave. Isso vai dar maior segurança para o policial, principalmente quando ele tiver que trabalhar em locais confinados. E aqui nós temos as pistolas. As pistolas Glock produzidas na Áustria são as melhores pistolas do mundo. São aquelas utilizadas pelo FBI, Polícia de Nova York, de Los Angeles e de São Francisco são as melhores armas do mundo. Nós só adquirimos 50 mil pistolas dessas. É a maior compra já feita no Brasil em toda a história. Na história. Ok. Vamos agora a esta outra. Essa é uma metralhadora produzida em Israel, se não me engano. Características dessa metralhadora, coronel? Bom, governador, essa realmente é uma metralhadora leve, é uma arma de saturação e nós vamos utilizar isso nas nossas unidades especiais, no choque, nos BAEPs, para que nós possamos fazer frente a qualquer tipo de adversidade que nós tenhamos. Agora, naturalmente, esse é o tipo de arma que nós temos que ter, mas torcer para nunca ter que usar. Agora, todo esse armamento, para que os policiais possam utilizar, eles recebem um amplo e muito dedicado treinamento, não é, coronel? Hoje, governador, aproximadamente 80% de toda munição que nós compramos, ela é dedicada ao treinamento. Então, o senhor vê a preocupação que o comando da instituição tem em preparar bem os seus homens? É o preparo na habilitação, para o uso, mas o preparo também psicológico e dentro do protocolo da polícia. Exatamente. Sim, senhor, os mais rígidos protocolos. Bem, eu volto a dizer aqui, vocês que nos acompanham, nos seguem aqui em rede. Eu prometi e cumpri. Hoje, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, assim como a Polícia Civil, são as mais bem equipadas em armamentos do país. E vamos continuar investindo em novos equipamentos, em tecnologia, ações de inteligência da polícia. E volto a repetir o que tenho dito nos últimos meses. Em São Paulo, é polícia na rua e bandidos na cadeia. E aí E aí E aí